Essa coisa de meu Deus Essa coisa de meu Deus Não me cair bem Ficar só lamentando e repetir amém Eu gosto de tudo ando bem melhor em par Pra ficar esperando a luz chegar Aí na cara pra você ver Que eu creio muito em Deus Contudo, peraí Essa coisa de esperar não faz bem pra mim Melhor Carinhar meu pé no céu Deixar o verão ir Esquentar o café Que a tarde já se foi E você nem percebeu Tem gente que se afoga em solidão Tem gente que está na contramão A gente tá sentado vendo a rua secar E fica de bobeira até o sol levantar Essa coisa de meu Deus Não me cair bem Ficar só lamentando e repetir amém Eu gosto quando ando bem melhor em par Pra ficar esperando a luz chegar Essa coisa de meu Deus Do lado de lá Essa coisa de meu Deus Vem cá Essa coisa de meu Deus Do lado de lá Essa coisa de meu Deus Vem cá Tá aí Na cara pra você ver Que eu creio muito em Deus Contudo, peraí Essa coisa de esperar não faz bem pra mim Melhor É carinhar meu pé no céu Deixar o verão ir Esquentar o café Que a tarde já se foi E você nem percebeu